Boa tarde, sejam muito bem-vindos. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro emerge em parceria com o Centro de Estudos Judiciários SEGE de Portugal e participação da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, AMAERJ, tem a satisfação de promover esta tarde o webinário Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Brasil-Portugal, uma questão de direitos humanos. Na abertura, teremos o desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da EMERJ, doutor em Direito pela UNESA, e o doutor Felipe Gonçalves, presidente da AMAERJ. Como palestrantes, doutor João Silva Miguel, juiz conselheiro e diretor do Centro de Estudos Judiciários SEGE, doutor Paulo Guerra, juiz desembargador e diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários SEGE, desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na coordenação científica, doutora Lúcia Frota Pestana de Aguiar, doutora em Direito pela UNESA e secretária-geral da EMERJ. No evento, celebramos ainda os 30 anos da primeira turma de formação e aperfeiçoamento de magistrados da escola. É um marco. A EMERJ virtual na direção-geral do excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade. Um excelente evento. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um evento da Escola da Maestratura do Estado do Rio de Janeiro, que sempre busca trazer conteúdo importante e relevante para a nossa comunidade jurídica e para a sociedade em geral. E hoje nós temos um evento que, para mim, pessoalmente, individualmente, é uma satisfação. Eu sou muito grato por esse evento de hoje, porque, primeiro, que traz pessoas, professores renomados, magistrados, lá de Portugal, que, para mim, é como a minha segunda pátria. Portugal, para mim, é um encanto. Sempre que me lembro de Portugal, tenho um sorriso nos lábios, porque, realmente, para mim, é como se eu estivesse em casa em Portugal. Portugal, para mim, é, realmente, um segundo lar. Tem muitos amigos que moram lá, vivem lá brasileiros e portugueses, e é sempre uma satisfação ter contato com quem vem dessa terra magnífica. E um outro ponto importante, para mim, é que nós estamos comemorando, eu e a desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, que está aqui conosco. Estamos também com a desembargadora Inês, que acabou de chegar aqui, que eu estou ouvindo. Estamos comemorando 30 anos de magistratura, 30 anos de magistratura. A nossa turma acaba de completar, esse ano, 30 anos de magistratura. Muitas estradas, muitas histórias pela frente, muitas aventuras e desventuras, mas mais aventuras do que desventuras, mas um período de muitas realizações, de muita satisfação. A magistratura, como muitos dizem, é um sacerdócio. Eu vejo, realmente, como um sacerdócio. É, talvez, uma das funções mais delicadas, mais difíceis, julgar o seu semelhante, julgar outras pessoas, não é fácil, mas nós o fazemos, com todas as dificuldades inerentes a essa atividade, essa função. E nós somos eternos aprendizes. Nós, como magistrados, temos que ter a consciência de que, ao julgar os nossos concidadãos, as outras pessoas, nós estamos com vidas nas nossas mãos, com patrimônios nas nossas mãos, a liberdade das pessoas, sonhos. E tudo isso é que faz esse conjunto de conflitos que chegam ao poder judiciário e que clamam por justiça. E nós tentamos fazer essa justiça, que sabemos que é a justiça imperfeita, é a justiça dos homens, não que é a justiça perfeita, mas, com toda essa imperfeição, é uma tarefa que tem que ser cumprida. E nós procuramos cumprir da melhor maneira possível, da forma mais digna possível. E traz uma grande satisfação quando a gente sente que a gente pôde ajudar, através dos nossos julgados, das nossas decisões, se a gente pôde contribuir um pouco para dirimir alguns desses conflitos de interesse. Nem sempre conseguimos atingir os nossos objetivos. Julgar não é fácil. Muitas vezes é frustrante. Muitas vezes conseguimos frustrar até as duas partes. O que é mais frustrante é que nunca conseguimos agradar a ambas. É possível que nós contrariemos ambas, mas nunca conseguimos agradar a ambas, a não ser quando eles fazem acordo. Mas aí a responsabilidade não é nossa. Mas, enfim, com todas as dificuldades, julgar é realmente uma tarefa difícil, mas fazemos isso com alegria. Reconhecemos que é uma função também, de certa forma, privilegiada. A tarefa de julgar é uma tarefa difícil, mas privilegiada ao mesmo tempo. E hoje, nesse evento que está intitulado Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Brasil-Portugal, Uma Questão de Direitos Humanos, nós vamos exatamente falar um pouquinho, na verdade, vamos ouvir um pouquinho, dois grandes magistrados, doutor João Silva Miguel, que é juiz conselheiro, diretor do Centro de Estudos Jurídicos do SESG, doutor Paulo Guerra, juiz desembargador e diretora adjunta do Centro de Estudos Jurídicos do SESG, que vão falar um pouco para nós sobre o aperfeiçoamento dos magistrados em Portugal e vão falar sobre direitos humanos. Esse tema é muito importante, da maior relevância, principalmente nessa quadra da vida em que nos encontramos, em que nós vemos, muitas vezes, ataques aos direitos humanos, vemos uma espécie de partidarização do tema direitos humanos, como se os direitos humanos fossem algo inerente a este ou aquele partido político, quando, na verdade, não é. É um tema político, sem dúvida nenhuma, direitos humanos é política, mas é uma política que interessa a todos nós, porque diz respeito a todos nós, integrantes do gênero humano, da raça humana. Então, direitos humanos não é de esquerda, não é de direita, é de todos nós, são direitos fundamentais, os direitos mais básicos de cada um de nós. E nós vemos, hoje em dia, muita confusão, muito ataque, muita falta de razoabilidade no que diz respeito à abordagem desse tema, porque exatamente existe essa politização partidária do tema direitos humanos. E vemos muitos ataques frontais aos próprios direitos humanos, que estão ligados à democracia, e hoje vivemos num período muito complicado em termos de democracia. Tanto cá quanto lá, a Lei Mar, nos Estados Unidos da América, por exemplo, em que nós vemos agora quantos conflitos, enfim, como que a democracia americana, que durante anos e anos e décadas serviu de modelo para muitos países, hoje em dia está sendo objeto de crítica, por conta de uma partidarização, por conta de um crescimento de um fenômeno que a gente poderia chamar de populismo, que é dizer que o populismo é o pai, talvez, aquilo que gera o autoritarismo, em que algumas pessoas, usando do seu carisma, usando do seu charme pessoal, acendem ao poder, e, acendendo ao poder, usam esse poder não em benefício do povo, mas para a obtenção de ganhos pessoais, de interesses pessoais de determinados grupos. E é isso que nós vemos, com muita tristeza para nós, para todos nós. Isso no Brasil também tem acontecido, para muita tristeza nossa. Saímos de um período muito difícil de ditadura e temos uma democracia muito frágil. A gente tem que encarar a democracia como um filho, como uma criança, da qual nós temos sempre que cuidar, sempre. Nunca podemos dar por garantida a democracia. Vejam o que acontece nos Estados Unidos. Esse modelo que sempre foi para todas as pessoas e, hoje em dia, está enfraquecida, com as instituições ameaçadas, com um presidente que perdeu as eleições e não aceita que perdeu as eleições, enfim, com tantas declarações irracionais, não democráticas. Isso tem acontecido no Brasil também. Então, é importante que valorizemos a democracia. A democracia tem que ser cuidada cotidianamente, ainda mais uma democracia jovem como é a brasileira, que ainda é uma democracia muito jovem. Ainda nos livramos desse período de trevas há não muito tempo, mas parece que a memória, enfim, sofre um ataque de amnésia. Nós esquecemos os tempos duros que vivemos, que não queremos voltar, não queremos voltar a esses tempos, em que a censura era tônica. Hoje temos liberdade, liberdade de expressão, que tem sido ameaçada também. Enfim, estou terdiversando, porque esse tema realmente me empolga e me exalta, porque acho que é fundamental que falemos constantemente de democracia, que falemos de direitos humanos, de princípios fundamentais. E hoje temos dois grandes magistrados, de além mar, dessa terra maravilhosa. Eu diria que a terra prometida trocou o Brasil, que era a terra prometida. Agora Portugal virou a terra prometida. Para mim é a terra prometida, o meu Eldorado. Eu realmente amo Portugal. E é um prazer e uma satisfação receber esses dois grandes magistrados, que já nos receberam lá em Portugal também, com muita deferência, com muito carinho, com muita fraternidade. Então, eu espero que eles se sentam muito acolhidos, recebam o nosso abraço carinhoso dos seus irmãos brasileiros, porque temos por vocês um afeto muito grande e uma admiração profunda. Eu, o desembargador Ana Maria, o desembargador Inês, a Lúcia Frota, o doutor Felipe, e todos nós somos grandes admiradores de Portugal e da cultura portuguesa. Eu não poderia deixar de mencionar aqui também o doutor Felipe Gonçalves, que é presidente da MAERJ, na Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, sempre defendendo os interesses dos magistrados, com muita fibra e com espírito democrático, importante que se diga. O doutor Felipe é um grande parceiro, a MAERJ é uma grande parceira da Associação da Administratura, e tem andado lado a lado conosco nessa caminhada na defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, dito isso, eu queria passar logo a palavra aqui para o nosso querido Felipe Gonçalves, da MAERJ, e em seguida nós vamos ouvir os nossos palestrantes. Doutor Felipe, tenha a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a EMERJ, na pessoa do desembargador André Gustavo. Cumprimento a magistratura brasileira, na pessoa das embargadoras Ana Maria Pereira, e nem da eternidade. Cumprimento também a coordenadora do evento, a professora doutora Lúcia Frota, e os colaboradores também, a cerimonialista Cineia, Maria de Lourdes, e cumprimento o Centro de Estudos Judiciários de Portugal e a magistratura portuguesa, na pessoa dos doutores João Silva e Paulo Guerra. O tema não teria mais oportuno, uma questão de direitos humanos, como bem colocou o desembargador André Gustavo, nós vivemos uma grande polarização acerca desse tema. Durante o final de semana mesmo, houve uma publicação, infeliz, reputo eu, de alguns magistrados, contra um seminário lá em Pernambuco, um seminário organizado pela Associação da Magistratura de Pernambuco, e alguns magistrados se insurgiram porque a magistratura, porque a associação estava se miscuindo em um tema de direitos humanos. A magistratura não pode, de forma alguma, se apartar da realidade social, das discussões sociais, e cabe, sim, às associações, a discussão desse tema racismo. Então, da mesma forma, cabe à magistratura, cabe à associação dos magistrados, e a Emerge, a discussão sobre a formação de seus magistrados. Aproveito para parabenizar a Emerge pelos 30 anos da primeira turma de formação e aperfeiçoamento dos magistrados, e o oitavo concurso para a ingressa da magistratura, um concurso do qual o desembargador André Gustavo, a desembargadora Ana Maria, e a desembargadora Inês da Trindade fazem parte. Um concurso que teve data de posse em 26 de junho de 1990, na época o presidente era o desembargador Pedro Américo, o Rios Gonçalves. Esse concurso teve 667 concorrentes e 13 empossados. A desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, o desembargador André Gustavo Correia de Andrade, o desembargador Antônio Borromeu Fernandes, o desembargador Celso Luiz de Matos Pérez, o desembargador Querubim Elcias Suárez Júnior, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, o desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, o desembargador Inês da Trindade Chaves de Mello, o doutor José Mário Pinheiro Pinto, que atualmente é titular de cartório, cartório extrajudicial, o desembargador, o ministro, atual ministro, Marco Aurélio Belize Oliveira, a desembargadora Maria Angélica Guimarães Guerra, a desembargadora Mônica Toledo de Oliveira e a magistrada aposentada Terezinha Maria de Avelar Duarte. Então, parabenizo a todos. São 30 anos e há muito tempo. Tenho certeza que contribuíram demais para a magistratura e continuarão, com toda a experiência que têm, contribuindo muitos anos mais. E, com isso, devolvo a palavra ao nosso diretor da EMERGES, o desembargador André Gustavo, para o prosseguimento do seminário. Obrigado, doutor Felipe Gonçalves, pelas suas palavras, pelo carinho e pela parceria de sempre. Eu queria, antes de passar a palavra aqui para o nosso primeiro expositor de Portugal, eu queria passar a palavra para a minha querida professora doutora Lúcia Frota, para ela, enfim, fazer uma saudação e falar umas breves palavras aqui para nós. Microfone, Lúcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargadora André Gustavo. Boa tarde, desembargadora Ana, nossos queridos convidados. Boa tarde, professor doutor Silva Miguel, professor doutor Paulo Guerra, desembargadora Inês, doutor Felipe. Muito prazer em estar aqui na coordenação desse evento. Gostaria de dizer a todos que a Escola da Magistratura está muitíssimo satisfeita com este primeiro evento que sela o convênio de cooperação técnica e científica do Centro de Estudos Judiciários com a Escola da Magistratura, mais uma força que nós estamos trazendo de Portugal para a Escola da Magistratura. queria dizer também em nome de toda a parte administrativa da escola que esse intercâmbio com Portugal está fazendo florescer a Escola da Magistratura, convidá-los para participar cada vez mais dos nossos 34 fóruns permanentes que o desembargador André emplacou nessa gestão e que com certeza vai recepcioná-los sempre de braços abertos para novos eventos, também sobre direitos humanos e sobre outros temas que venham a ser do vosso interesse. Gostaria também de parabenizar a turma que hoje completa, quer dizer, hoje não, neste ano, completa 30 anos, a turma zero de formação. E, enfim, dizer aos senhores que é uma grande honra e vou usar uma expressão que aprendi numa palestra portuguesa em que o palestrante dizia que foram criadas fraturas osteoporóticas no direito. Eu tenho certeza que com essa aproximação entre Brasil e Portugal podem, através da Emerge e de todas essas forças que nós estamos agremiando, serem calcificadas todas as fraturas osteoporóticas. Então, é com muita honra que eu os recebo aqui e agradeço a presença para que a gente possa agora ter o deleite da palestra de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Sempre é bom ter você aqui nos ajudando aqui nos nossos eventos, na coordenação acadêmica. Eu queria passar, então, a palavra para o primeiro dos nossos palestrantes, que é o doutor João Silva Miguel, que, como eu já mencionei, que é juiz conselheiro, diretor do Centro de Estudos Judiciários, Sérgio. Por favor, doutor João, só tem a palavra. Penso que já tenho som. Já. E, sendo assim, muito obrigado, doutor André, pelas palavras simpáticas que endereçou ao Centro de Estudos Judiciários. Obrigado também ao doutor Filipe, também por esta iniciativa conjunta ou tripla, mas, sobretudo, da EMERJ e da AMRJ. Muito obrigado também à senhora professora Lúcia Frota, pelas palavras simpáticas também e pelo empenho que manifestou em toda estas palavras iniciais. Gostaria de dar também uma saudação muito calorosa à desembargadora Ana Maria, à senhora desembargadora Inês, às doutoras Cileia e à Maria de Lourdes, que todas contribuíram para a realização deste primeiro encontro. Gostaria também nas vossas pessoas saudar todos aqueles que trabalham com as diversas escolas, com todos os colaboradores que fazem com que a formação de magistrados seja uma tarefa tão aliciante como aquela que é. E não posso deixar de expressar ainda dois sentimentos. Um é de reconhecimento, reconhecimento pelo convite endereçado ao SES, na pessoa do doutor Paulo Guerra, e na minha própria pessoa para participarmos desta primeira iniciativa de formação de magistrados, formação e aperfeiçoamento de magistrados no contexto do protocolo celebrado. A outra é também para felicitar a EMERJ e a EMERJ por esta iniciativa, porque ela, de facto, além de significar o relançamento das iniciativas conjuntas, significa também a expressão do forte apreço e do forte significado que tem a formação e o aperfeiçoamento de magistrados para uma realização de uma justiça sempre melhor e mais justa, e no fundo a concretização do Estado de Direito, que é aquilo que nós temos sempre presente, que se realiza. Ditas estas palavras iniciais, eu gostaria de explicar qual é que vai ser a minha fala. E a minha fala tem, assim, cinco pontos essenciais passando ou iniciando-se pela visita, porque não é simpático, não seria simpático da minha parte se não apresentasse a casa a que pertenço a todos aqueles, não a todos vós, ou a maioria de vós, quer o desembargador André, quer a desembargadora Ana Maria, conhecem bem o Centro Judiciário, já cá estiveram, mas outros, e sobretudo a nossa audiência poderá não conhecer o que é o centro. E eu gostava de vos dar umas palavras muito sintéticas, muito singelas e iniciais sobre o que nós somos, o que fazemos, e com isso nós mostramos a história do SES, as missões do SES, a estrutura em que o SES está organizado e também os direitos humanos e a Europa, que é a área de excelência deste nosso encontro e o futuro que é que o futuro nos mostra. Era neste Pentágono de dimensões, ou nesta dimensão quíntupla, que eu gostaria de estar convosco agora nos próximos 30, 40 minutos para vos falar destas matérias e como nós fazemos. Eu, neste primeiro momento, vou partilhar, vou partilhar ou vou compartilhar o ecrã para vos mostrar, penso que já está no ar, aquilo que é o SES e aquilo que é o sumário desta iniciativa que eu há pouco expliquei. A fotografia que aqui se aparece é a porta de entrada, o portão de entrada dos centros judiciários com o marco de correio enquanto elemento simbólico para nos trazer e receber mensagens. Eu gostaria de falar da história do SES e a história que eu gostaria de dizer é uma pequena visita guiada àquilo que são que é o nosso local, que é a nossa sede. Este é o edifício principal e como o edifício principal é o edifício carregado de história e ele vem desde o século XIII da nossa, portanto, vai com 700 anos de vida, não necessariamente sempre com esta arquitetura porque ele sofreu dois terremotos, sofreu diversos incêndios, mas foi neste local que o governo há 41 anos atrás, nós celebrámos o ano passado os 40 anos, que há 41 anos atrás foi instalado o centro de estudos judiciários. O edifício é um edifício histórico não só apenas pela sua antiguidade, ele está muito ligado à nossa história portuguesa, mas também está ligado à justiça, porque ele foi, além de outras funções do passado, que foi também palácio real, foi o palácio dos, foi o passo real dos reis portugueses no século XIV, mas foi também sede de tribunais superiores de Portugal e foi também durante centenas de anos uma prisão, uma das prisões, chamada a prisão do Limoeiro, uma das prisões que mais foi falada na cultura portuguesa, sobretudo na literatura, e que deixou de ser prisão a seguir à Revolução do 25 de Abril, em 1974, 75, e a partir daí, em 79, quatro anos depois, nós recebemos o Centro de Estudos Judiciários, portanto, neste espaço que foi da justiça, ou nas múltiplas direções da justiça, ele agora deixou de ser dos reclusos que aqui passavam a expiação das penas, passou a ser dos futuros magistrados, juízes e procuradores que nós formamos e que no futuro irão aplicar o direito às situações que forem sendo trazidas aos tribunais. E o sinal da história está exatamente nesta sala, que é o auditório e que nós apresentamos aqui um pequeno trecho e os sinais da prisão estão mesmo na porta que se vê lá atrás ou ainda estão sinais das barras metálicas, das grandes grades que guardavam os reclusos que aqui passavam ou expiavam as penas. Isso é passado, o presente é esta esta imagem que aqui aparece que é do ano passado de 2019 em que nos 40 anos nós celebrávamos o ingresso de todos estes meninos e meninas com a forma carinhosa com que saudava os auditores e auditoras de justiça, assim se chama os formandos em Portugal em formação inicial e para o 35º curso Pós-Tribunais Comuns e envolvendo neste caso juízes e procuradores e também do 6º curso Pós-Tribunais Iniciativos e Fiscais que nós também formamos. É um espaço que além do mais é apelativo até porque a ligação ao mar e depois a ligação a outras viagens como mostra o cruzeiro o navio de cruzeiro que temos atrás. feita desta palavra inicial eu gostaria de passarmos agora àquilo que é a dimensão jurídica da história dos centros judiciários e aquilo que ela hoje faz que tem a ver com aquilo que é o nosso passado não só recente mas também longínquo ou mais antigo. E a história do SES tem também muito a ver com aquilo que era a justiça no anterior ao regime democrático dentro do âmbito da ditadura e nesse regime por um lado a justiça era uma justiça de baixo perfil era uma justiça que estava no fundo ocupada de pequenas causas não era um dos grandes problemas da sociedade por exemplo o que tem a ver com hoje são áreas que não podem nunca ser esquecidas no mundo da justiça e do direito por exemplo as questões da corrupção as questões dos crimes económicos de colorinho branco nada disso chegava aos tribunais a corrupção por exemplo porque e sobretudo a corrupção dos grandes quadros públicos porque os tribunais não podiam conhecer não podiam trazer a juízo os responsáveis das hierarquias do poder sem que o poder desse autorização era a chamada garantia administrativa e portanto se o governo não desse autorização para os seus funcionários qualquer que eles fossem poderem ser perseguidos criminalmente essas pessoas no fundo gozavam de imunidade e não podiam ser chamadas a juízo como responsáveis por os fatos que haviam cometido por outro lado era também um regime em que a censura como o doutor André já há pouco falou e múltiplos outros fatores faziam com que tudo aquilo que tivesse a ver com a política fosse julgado pelos tribunais plenários e portanto também não tinha a ver com os tribunais comuns e aquelas questões que terão a ver com os grandes casos da economia da especulação dos grandes casos que põem em risco a estrutura do fundo de funcionamento dos países economia económica isso também desaparecia porque o sistema era controlado de outra forma e no fundo o que chegava aos tribunais quanto a grandes crimes de especulação ou daquilo que fossem crimes económicos se calhar ficávamos por aquela velhinha que no mercado vendia os ovos a cinco centavos mais caros que o comum esta era o grande esta era o grande era a grande criminalidade económica que nós tínhamos e portanto também por isso a formação e a formação dos juízes não tinha significado algum não era um elemento de interesse para o Estado e a formação era a formação que era feita em exercício era isso que resultava do estatuto judiciário o estatuto judiciário foi a nossa o nosso texto legal que abarcava o estatuto de todas as profissões jurídicas e também dos tribunais e pessoal de apoio aos tribunais e que pouco ou nada dedicava à formação porque a formação era feita de no local de trabalho socorrendo-nos dos nossos colegas anteriores que estavam na profissão e portanto passavam o seu saber do seu saber fazer para aqueles que queriam ser futuros juízes ou procuradores na altura chamavam-se delegados do procurador da república no Brasil penso que se chamam os promotores de justiça se não estou equivocado este era o regime que nós deparamos em 1974 era um modelo que foi logo posto em crise e em 75 saiu um primeiro diploma permitindo naquilo a que se chamava a formação em estágio dando um estágio quanto à formação inicial e permitia permitia também o ingresso para a magistratura do ministério público e simultaneamente permitindo também que os concursos escolásticos que era feito para os juízes passassem também a ter alguma formação em termos de estágio esse primeiro modelo foi depois redesenhado em 1977 aliás eu entrei na magistratura sob o regime deste diploma de 1977 era aquilo que se chamavam os GOES os grupos orientadores de estágio e eram eles que davam a formação inicial aos magistrados para o ministério público porque na altura não havia duas carreiras autónomas havia apenas ingressávamos para o ministério público e o ministério público depois alimentava a magistratura judicial toda a magistratura judicial com exceção do outro professor de direito entrava pela 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 via do ministério público portanto dos procuradores este era o estado de das coisas da arte em 1977 1978 simultaneamente em 77 e 78 estava a pôr em prática todo o edifício judiciário português com as novas reformas dos tribunais dos tribunais e das profissões forenses e é assim que nos últimos documentos que vão ser publicados a última lei que vai ser publicada é exatamente a lei do SES em 1979 em setembro de 1979 que cria uma escola uma escola que virem a ser a formação dos futuros juízes e futuros magistrados do ministério público porque entretanto as duas carreiras já tinham sido definidas como autónomas e paralelas entre si e para o futuro é este quadro foi neste caldo de uma cultura própria que o SES surgiu e que o SES se iniciou a sua vivência e leva já nesta altura 40 anos nestes 40 anos o SES já formou mais de 4 mil mestrados 4.560 cerca de 4.500 mestrados 4.717 mais exatamente só apenas em cursos normais portanto aqueles cursos que foram abertos para se desenrolar em acordo com que eram as regras próprias estabelecidas na lei porque a carência de mestrados que na altura se fazia sentir sobretudo nos primeiros anos obrigou ao recrutamento de cursos de mestrados através de cursos especiais cursos curtos de formação e portanto o que significa que o número de mestrados formados pelo SES foi bastante superior mas é ainda no âmbito dos cursos normais aquilo que eu gostaria de referir são 4.717 que já foram formados e nestes 40 anos houve uma alteração significativa daquilo que é digamos a sociografia dos mestrados isto mostra bem a evolução que houve num primeiro período portanto nos primeiros 20 anos vínhamos aqui 3 núcleos de onde havia o recrutamento de mestrados que correspondem às 3 principais cidades do país na cor mais escura Lisboa em baixo lá em cima no norte o Porto e no centro Coimbra também o sítio onde havia as 3 universidades de direito entre 98 e 2007 portanto nos 20 anos subsequentes entre 98 e 2007 perdão nos 10 anos subsequentes vai-se alterando a geografia e portanto continua a ser a alimentação dos mestrados de Lisboa e Porto a parte interior do país foi completamente exaurida e mesmo Coimbra pouco alimenta hoje o sistema hoje 40 anos depois dos últimos 10 anos deu-se uma evolução completa continua a ser ainda Lisboa Lisboa continua a ser a área antropolitana aquela que mais alimenta os centros de estudos judiciários no que estamos formando e o Porto são as duas áreas metropolitanas das maiores cidades que alimentam o ingresso na maestratura a parte norte e norte central pouco significado tem e todo o resto do país pouco contribui para o ingresso dos mestrados e para a formação isto mostra bem como depois os órgãos que têm a responsabilidade da gestão de mestrados terão dificuldade em gerir em fazer essa gestão porque sendo oriundos das diversas áreas e podendo pretender-se aproximar dos locais de origem não é fácil por um lado por outro lado significa também que em todo o resto do país a colocação de mestrados em toda essa zona torna-se de veras difícil eu gostaria de mostrar um outro quadro que me parece que é interessantíssimo para mostrar aquilo que foi a mudança de género da magistratura e ela ocorre nos anos 90 no princípio dos anos 90 a partir de 92 93 nós vemos a inversão daquilo que era o masculino do cultural e que 22 e que começa constantemente a perder significado no ingresso da magistratura que hoje é particularmente maioritariamente numa grande expressão de cerca de 80% feminina 20% do género masculino 80% do género masculino em média nestes últimos anos isto traz também um outro significado para a gestão e que no fundo tem a ver com aquilo que é o nosso tema que é o tema dos direitos humanos porque a maestratura em Portugal o ingresso das mulheres na maestratura só acontece depois do 25 de abril até aí não era possível às mulheres ingressarem na maestratura e muitas outras profissões na diplomacia, na entomagem muitas delas não era permitido e hoje não só na primeira instância mas também na segunda instância a maioria já são mulheres não é tanto assim no Supremo porque estarão a demorar mais tempo nos Supremos Tribunais porque demoram mais tempo mas mesmo assim as cotas já estão num número bastante interessante uma outra curiosidade que eu vos queria mostrar para depois percebermos o que é que foi esta evolução teve a ver com o período de tempo que medeia entre a licenciatura de um candidato e o ingresso na formação inicial de maestratura e se no princípio nos primeiros anos em 75, 76, 77 era um ano um ano e pouco que mediava entre a licenciatura e o ingresso na maestratura nesta altura estamos nos cerca de nove anos como mostra aqui o slide talvez assim seja possível ver portanto estamos nos nove anos quase dez anos entre o momento em que a pessoa se licencia e a pessoa depois ingressa na maestratura e isto permite-nos fazer aquilo que é sempre muito simpático e eu apresento isto apenas para o primeiro curso de formação dos anos 80 e o 34º curso que foi há dois anos do ano passado ainda não temos números definitivos temos já mas não estão bem trabalhados e aqui está aquilo que eu disse deixou de ser um retrato de um homem passou por uma mulher deixou de ser um jovem de 27 anos passou para ser uma pessoa já com 33 anos deixou de ser uma pessoa casada passou para ser uma pessoa solteira é uma pessoa licenciada portanto com a formação em direito concluída há nove anos quando no passado era um ano e até no ingresso na formação anteriormente tinham outras atividades profissionais hoje é essencialmente são essencialmente advogados que ingressam no SES como profissão maioritária não são estes não são só advogados que entram mas entram muitos advogados quer pela via profissional quer pela via académica o doutor Paulo Guerra depois falará disso também mas é para nos dar conta de que a mudança digamos a imagem o retrato roubou aquilo que é a imagem do magistrado ele alterou-se substancialmente nestes 40 anos e este é um trabalho e um estudo que nós temos feito sempre com muito gosto depois desta noção de história desta imagem da história do SES eu gostaria de vos contar aquilo que é o quadro normativo do Centro de Estudos Judiciários que sofreu diversas alterações desde 1979 com o seu primeiro diploma até ao último que data de 2008 com uma lei que regula o ingresso nas estruturas e a formação dos mestrados e a natureza estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários e os seus diplomas complementares que são uma portaria que aprova o estatuto e um regulamento interno que no fundo regula toda a vida do funcionamento do Centro de Estudos Judiciários passando à história vamos ver qual é a missão do SES a missão do SES no fundo é a mesma que tem a ver com a missão das vossas escolas da EMERJ e da EMERJ que é a formação de mestrados nós em Portugal temos uma dupla dimensão uma dimensão nacional da formação dos mestrados portugueses a formação quer de juízes quer de formadores quer de procuradores quer também de juízes dos tribunais administrativos e fiscais e também a formação inicial e a formação contínua no fundo é o reconhecimento de que um mestrado tem que estar em permanente aperfeiçoamento da sua dos seus saberes e dos seus conhecimentos para poder responder às necessidades e aos deveres que são os seus mas temos também uma dimensão internacional é uma que a lei nos impõe de assegurar atividades formativas no contexto das redes nomeadamente das redes europeias de formação judiciária ou outras organizações de formação judiciária que Portugal pertence nomeadamente a rede da 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 e portanto também aquilo que são protocolos protocolos de cooperação que nós celebramos nomeadamente como este que nós celebramos com a EMERG no sentido de podermos também dar formação nestes domínios e dar formação o que significa também realizar os projetos de assistência e cooperação da formação no âmbito dos 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 protocolos celebrados pelo Estado português nomeadamente com os países de expressão portuguesa sobretudo os países africanos de expressão portuguesa mas há uma outra dimensão que o SESP tem e essa é a invenção de investigação e estudo investigação e estudo naquilo que são as 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 áreas que mais interessam para que o SESP desempenhe e leve a bom termo aquilo que é a sua a sua missão própria cumprimento dos seus deveres e nesse sentido aqui se inclui as atividades de investigação e estudo no âmbito judiciário para o desenvolvimento de ações de formação jurídica e judiciária dirigidas a um conjunto de entidades que a lei também permite e que o SESP bem desenvolve e o slide mostra também um conjunto de publicações que o SESP desenvolve no sentido de levar a cabo e transmitir e dar a conhecer aquilo que são o resultado das suas ações de investigação e estudo para o desempenho e a concretização dessa sua missão o SESP tem uma estrutura orgânica e essa estrutura orgânica que envolve o diretor e os diretores adjuntos que o coadjuvo também diversos órgãos um órgão de gestão que é o conselho geral é o órgão de gestão próprio e no fundo é a nossa assembleia a nossa por um lado é um conselho geral que é simultaneamente consultiva portanto poderia ser executiva um conselho pedagógico para definir as grandes regras daquilo que tem a ver com a pedagogia com o ensino e com a atividade pedagógica da casa o conselho de disciplina para responder à disciplina sobretudo à disciplina dos auditores de justiça e depois um conjunto de departamentos de linha para responder àquilo que são as necessidades do SESP no âmbito da formação o departamento da formação o departamento das relações internacionais e o departamento de apoio geral portanto com uma dimensão administrativa para responder a essas necessidades todas e aqui o tal gabinete de estudos e judiciários que desenvolve e que nos colabora na preparação dos estudos e outras atividades que o SESP desenvolve o SESP tem uma sede principal em Lisboa e duas delegações exatamente em Lisboa e no Porto mas é em Lisboa que se centraliza a grande maioria da atividade dos centros judiciários embora também em Lisboa e perdão também em Coimbra e no Porto se desenvolvem atividades sobretudo atividades de formação contínua porque a formação inicial é essencialmente de Portugal de Lisboa perdão e agora voltava a uma a uma mensagem que há pouco o doutor André mencionou o desembargador André Gustavo que vê a mestrada e a mestratura como um sacerdócio este era o que dizia Antunes Varela um ministro da justiça de Portugal nos anos 50 nos anos 55 em que a mestratura era essencialmente vista como um sacerdócio nos anos 70 um senhor que é um dos grandes e eminentes juristas portugueses e que foi procurador-geral da república ele interrogava se o magistrado hoje em 1977 seria um exegete um arquiteto social este este título corresponde a um texto que foi publicado em 1977 e depois republicado numa coletânea de textos do Conselho Cunho-Rubrigas de 1989 e é nessa altura que eu agora o o menciono e este 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 são duas não sei se são duas visões antagónicas serão seguramente pelo menos numa primeira abordagem aquilo que se pode ver como como o o como o sacerdote como a pessoa que está excluída do mundo uma pessoa que que são como os ermitas como pretenses de uma ordem religiosa como dizia Calamandrei também nessa altura nos anos 50 o que dizia ele que cada um dos magistrados tem que ter um tem que ser um exemplo de virtude porque se não se não o fizerem assim o que acontece é que os crentes deixam de ter fé naquilo que é a missão do seu do seu munos visto o sacerdócio visto a magistratura como um sacerdócio neste sentido não creio que ela resista à passagem do tempo e ao tempo que nós hoje vivemos mas ele significa tem um significado que é uma dedicação enquanto homens e homens no centro com letra grande homens e mulheres de corpo inteiro que exercem a magistratura para a realização da justiça e se de facto este sacerdócio não for entendido apenas como um ser fechado e afastado do mundo mas além disso uma pessoa que se dedica e que se empenha na realização da justiça nesta dimensão que eu referi ela poderá resistir a alguma a esta primeira abordagem o magistrado hoje exejeta o arquiteto social é uma outra visão porventura não é não é aquela não é a primeira ideia de que o magistrado deve interferir em tudo aquilo que é a vida social para além daquilo que são os meios que a lei coloca ao seu dispor ele não pode fazer uma interpretação cega da lei mas ele não pode se esquecer daquilo que é a lei e portanto a lei e a sua circunstância da pessoa que a lei dirigida às pessoas por um lado e ele enquanto pessoa pessoa que deve interpretar aplicar a lei a lei com um fim de pacificação da sociedade e da justiça social e de resolução dos conflitos que são colocados aos tribunais para eles decidirem para que os juízes com o poder que as constituições e as leis lhe conferem assim o façam e agora depois deste introit eu coloco este slide dos 5 S o que é isto dos 5 S é um slogan que não deixa de ser um slogan mas que tem penso que tem uma força impressiva muito forte porque os 5 S têm um significado muito próprio eles significam o saber que o mestrado deve ter o saber que o mestrado permanentemente deve ter em si um saber que também significa um saber fazer porque enquanto escola profissional o Sérgio muito se muito se empenha para que os mestrados saibam fazer saibam no fazer porque essa é a função do mestrado saber fazer e saber fazer bem porque essa é uma exigência que o Estado o Estado de Direito nos impõe mas não só saber fazer bem porque essa é a dimensão técnica que se deve pedir ao mestrado mas deve-se pedir também outras dimensões que é a dimensão do saber ser ele deve saber ser saber ser mestrado e saber estar saber como estar-se como mestrado no fundo são estes os valores da deontologia e da ética que devem juntamente com o saber técnico-jurídico por fazer aquilo que é um bom mestrado eu não gostaria de chamar um perfil do mestrado mas é da essência do mestrado que ele comunga destas cinco alicerces para poder no fundo responder àquilo que são as exigências de um país e do Estado e da justiça desse país feitas estas referências vamos então falar sobre os direitos humanos eu gostaria de ver de dar-nos uma panorâmica daquilo que são os direitos humanos os direitos humanos na Europa e daí passar para a visão que o SESG tem do que são os direitos humanos e como é que isso é posto em prática nestas duas fotografias uma é do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de Estrasburgo a de cima a de baixo é a fotografia do Tribunal de Justiça da União Europeia ambos aplicam e respondem a questões que têm a ver com direitos humanos o Tribunal Europeu é essencialmente um tribunal que interpreta e aplica a Convenção Europeia dos Direitos Humanos o Tribunal de Justiça da União Europeia também aplica além das outras competências que têm a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia naturalmente que são dois tribunais diversos eu fingir-me àquilo que é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos porque pela sua influência também que ele tem na justifrudência que sai do Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos importa-nos sobre maneira porque ele significa enquanto texto de direito internacional que se aplica e que é vinculado enquanto texto de direito internacional e cujas decisões por ele preferidas são vinculativas para o Estado português isso significa também de acordo com a doutrina maioritária portuguesa de que o direito internacional e portanto no fundo a Convenção Europeia dos Direitos Humanos tal como interpretada pelo Tribunal significa que tem aplicação nos nossos tem uma aplicação digamos direta entre aspas porque ela vincula o Estado português e tem uma aplicação direta num plano infra-constitucional mas super-legal ou seja este direito internacional está abaixo da Constituição mas está acima da lei ordinária e portanto tem este significado de poder aquilo que é a Convenção Europeia com o direito que como é interpretado pelo Tribunal Europeu poder ser utilizada pelos tribunais pelos mestrados nos casos que têm perante si a Convenção é um texto a Convenção quando fala da Convenção fala da Convenção Europeia ela própria com poucos artigos de matéria substantiva nomeadamente o direito à vida a proibição da tortura a proibição de trabalhos forçados o direito à liberdade e segurança o direito a um processo equitativo direito à vida privada e familiar direito à liberdade de expressão direito à aplicação da consciência enfim e mais uns poucos estão no próprio texto inicial depois há todo um conjunto de protocolos que eles também constituem direitos que estão reconhecidos e portanto que são também aplicados pelo Tribunal Europeu e é isto que nós temos que olhar porque estes direitos que estão na Convenção Europeia e que já existiam na Convenção Europeia apesar de ter sido ratificada depois da Constituição da República Portuguesa de 1976 a Constituição foi já feita olhando não só para os direitos que estão na Convenção Europeia mas também para outros constam da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e também olhando para a Convenção Interamericana de Direitos Humanos portanto todos eles são textos internacionais de direitos humanos que foram tidos em conta na elaboração da Constituição da República Portuguesa mas o que importa aqui é referir-vos destes direitos que estão reconhecidos na Convenção Europeia como é que o Tribunal hoje tem trazido para a ribalta e trazido o reconhecimento e o significado que eles hoje têm e a força vinculativa que apresenta e a visão que o SES tem da forma como a formação deve ser feita para imbuir os nossos formandos juízes e procuradores juízes em formação inicial ou juízes em formação contínua devem ter eu diria que há três ou quatro neste caso eu vou mencionar cinco aspectos que são importantíssimos do ponto de vista do centro do SES do SES para significar significar a importância do Tribunal Europeu e porquê que o Tribunal Europeu tem hoje uma importância tão grande primeiro é que o Tribunal utiliza naquilo que é a técnica como instrumentos de interpretação e aplicação da Convenção a interpretação evolutiva esta referência não consta da Convenção foi o Tribunal que vem sempre trabalhando a Convenção que diz que a Convenção é um texto vivo que deve ser analisado à luz das condições de vida atual e é precisamente por esta visão dinâmica do texto normativo que o Tribunal consegue retirar virtualidades que e no fundo proteção jurídica e proteção de direitos que lá não estão inscritos por exemplo o direito ao ambiente não está incluído na Convenção nem nos seus protocolos não obstante isso o Tribunal consegue ir buscar questões que relevam do direito ao ambiente para conseguir responder nesse sentido aos direitos dos cidadãos por outro lado é a questão da autonomia dos conceitos ou das noções autónomas os conceitos que constam da Convenção devem ser interpretados nos termos da Convenção e não de acordo como eles são lidos pelos direitos internos de cada país por exemplo o caso de uma acusação aquilo que nós chamamos de acusação em direito penal não é o significado que ela tem no direito português mas é o significado que o Tribunal e a Convenção lhe atribuem o mesmo tem a ver com muitos outros conceitos o conceito de vida privada e familiar enfim todos as obrigações positivas dos Estados em que o Tribunal reconhece e põe que haja obrigações que os Estados devem levar a cabo para proteger os para proteger os seus cidadãos da mesma maneira a questão da margem de apreciação dos Estados aquilo que no fundo são os poderes discricionários dos Estados para a garantia dos direitos humanos fundamentais ainda assim essa margem de apreciação que o Tribunal reconhece que existe ela tem que estar bem delineada e no fundo ser compatível com aquilo que são os fins e os objetivos da Convenção por outro ainda uma medida que é uma medida essencialmente processual que são as medidas provisórias que o Tribunal pode na sequência de uma apresentação de uma queixa perante o Tribunal pode pedir aos Tribunais Nacionais ou às entidades portuguesas a adoção de uma medida provisória no caso por exemplo de uma extradição se o requerente pedir que a extradição ou uma expulsão seja possa ser suspensa o Tribunal pode reconhecendo um conjunto de requisitos suspender a convenção suspender essa medida enquanto o Tribunal não a apreciar e indagar do bem fundado da decisão do Tribunal Nacional relativamente a essa medida eu não iria falar mais sobre a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia porque ela não se aplica diretamente ao contrário não se aplica diretamente ou seja o cidadão não pode dirigir-se diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia contrariamente ao que acontece com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em que o cidadão se pode queixar diretamente ao Tribunal relativamente àquilo que são os seus direitos e os seus direitos humanos e por isso eu ficar-me pelo Tribunal Europeu e qual é a visão que o SESC tem da formação em Direitos Humanos daquilo que é a sua formação inicial e a formação contínua também com uma referência que eu aqui gostaria de mencionar da newsletter que nós em parceria com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça da União Europeia nós divulgamos bidencialmente a todos os mestrados sumários de acórdãos dos acórdãos mais significativos quer de um quer de outro deste tribunal produzidos nesse período como uma forma de dar aos magistrados portugueses uma ferramenta daquilo que está a acontecer neste domínio de uma forma perfeitamente atual atual ora bem no centro no centro subduciários a formação inicial tem uma a formação inicial tem um um lugar dedicado aos dos direitos humanos e os direitos humanos como nós concebemos tem a ver com dois critérios essenciais para para o delinear por um lado considerar matérias que são importantes do ponto de vista dos mestrados no exercício das suas funções quais são aqueles direitos que com que eles mais trabalham e portanto dar-lhes a conhecer como ferramenta que devem dominar bem a exprudência do tribunal europeu nessas áreas nós procuramos que no domínio do direito à vida no domínio da 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 tortura tal como é interpretado da proibição da tortura tal como é interpretada pelo tribunal europeu no domínio do direito à liberdade e segurança contra as lesões da liberdade individual o direito ao processo equitativo com todas as múltiplas dimensões nomeadamente do que significava do que significa um tribunal imparcial os direitos de defesa os atrasos nos processos ou seja a justiça em prazo razoável enquanto direito que deve ser realizado dar aos nossos mestrados não só uma o despertar para estas matérias mas dizer-lhes também como é que é que o tribunal vê estes direitos e iluminá-los quanto à forma como eles também deverão interpretar e aplicar os casos que têm e aplicar o direito aos casos que têm assim para que essas suas decisões não sejam desconformes à justiça do tribunal europeu não falei nesses direitos falei também no direito à liberdade de expressão ao direito de propriedade enfim são um conjunto de direitos que nós consideramos de acordo com as necessidades internas do país os essenciais é sobre isso que nós vamos trabalhar trabalhamos com uma carga horária de 18 horas falamos daquilo que é o direito institucional do tribunal como é que o tribunal se organiza como é que ele aplica como é que ele funciona em termos processuais como é que ele aplica a convenção falamos no direito substantivo portanto os direitos que estão previstos na convenção e de como é o que é que eles no fundo analisamos toda a dimensão e conteúdo dos direitos que estão previstos na convenção e depois falamos do direito processual como é que ele é desenvolvido o curso é ministrado através de uma de uma de uma atuação que eu diria numa dupla dimensão procuramos partilhar uma formação teórica de matérias que os mestrados ou que os futuros mestrados ainda não dominam que os auditores não dominam mas também uma caldear isso com uma dimensão prática em que eles trabalhem os casos concretos para perceber se aquelas decisões do tribunal se eles dominaram os conceitos e se além de dominar os conceitos conseguem concordar com as soluções que foram aplicadas ou não concordando quais as razões porque é que não concordam e portanto nós fazemos esta formação com antigos juízes do tribunal europeu com os agentes com o agente do estado do tribunal europeu com professores de direito que se têm dedicado à matéria dos direitos humanos também com altos funcionários nomeadamente a secretaria do tribunal europeu que nós convidamos para virem cá para dar uma formação nesse domínio e portanto tudo isto são os nossos formadores que nós selecionamos como aqueles dos melhores dos melhores para poderem transmitir aos nossos formandos aquilo que é aquilo que são os seus conhecimentos eu peço imensa desculpa já estou um pouco depois da hora se me permitirem só mais dois minutos e eu penso que não não irei além desse período de tempo falaria ainda da participação dos formandos nós queremos como eu referi que os nossos formandos tenham não só uma dimensão técnica uma dimensão teórica mas também uma direção prática e isso fazemos de uma forma que até hoje tem dado bons resultados e que os formandos muito apreciam há um primeiro momento nas primeiras cinco seis sessões nós damos a formação teórica e depois nas outras sessões nós dedicamos a analisar acórdãos do tribunal repartindo os grupos de formandos por três por três subgrupos um que analisa e apresenta o caso outro que comenta o caso e critica favoravelmente ou desfavoravelmente ou das duas maneiras e um terceiro grupo que para colocar questões e esta forma de veras interativa de funcionar tem dado muito bons resultados e obriga a todos eles a envolver-se na preparação das sessões e a contribuir para resultados que são bastante significativos de acordo com aquilo que tem sido a avaliação do curso que nós temos levado a cabo e que tem merecido encómios dos nossos formandos naturalmente que isto é a formação inicial mas os direitos humanos não estão apenas presentes naquilo que são os direitos a formação iniciar na formação contínua que é dirigida para juízo e procuradores nós o que nós fazemos aí é atender aos pedidos que nos são formulados pelos conselhos superiores das mestraturas mas também outras entidades externas nomeadamente as associações sindicais das classes que nos pedem que nós preparemos ações de formação sobre áreas e nós fazemos mas também áreas em que no domínio dos direitos humanos tem a ver por exemplo com o tráfico de pessoas humanas com a violência contra as mulheres que resulta da convenção de Istambul nós todos os anos organizamos sessões de formação contínua normalmente um dia para debatermos questões que têm a ver com estas ou com outras que nós aplicamos há umas ações que se chama julgar sobre perspectiva de género que tem tido muita aceitação de todos os os líderes e dos procuradores e que muitos deles participam que é perceber se o género tem alguma influência no julgar na aplicação do direito mas temos o amor e direito em que nós não é ver o amor e o direito numa perspetiva de paixão mas é também perceber o que é que muitas vezes acontece quando a paixão acaba e o amor e direito nós temos analisado em múltiplas dimensões por exemplo na questão dos homicídios por exemplo na questão de relações das famílias tudo isso nós temos analisado e temos a violência doméstica que é uma das áreas que está permanentemente e atualmente sempre sobre o amor porque isso também são questões de direitos humanos e é outras áreas que em 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 cada momento parece que são importantes eu mencionei estas apenas desde o tráfico de seres humanos a questão de violência sobre as mulheres a violência doméstica mas há muitas outras áreas do que eu mencionei que poderão ser interessantes aqui e que nós são interessantes e que nós estamos atentos a eles também lhes aplicando naturalmente que há outras áreas que atualmente são bastante mais atuais a questão da proteção dos dados pessoais também é um problema de direitos humanos e que é também um problema de europeu não nós estamos também a trabalhar nesse domínio nas ações de formação contínua deixo-vos aqui dois links que têm a ver com as newsletters que eu mencionei não eu já não tenho tempo para falar sobre o futuro não sei como possa fazer eu gostaria só apenas de dar conta que o futuro já está aí o futuro já foi ontem nós temos de ter uma justiça que seja habitada por magistrados desassossegados desassossegados portanto que sejam quietos que sejam quietos no sentido que não sejam acomodados ao mundo em que nós vivemos eles devam ser desassossegados no mundo em que nós vivemos um desassossego que comporte múltiplos desassossegos um desassossego que tenha fortaleza moral que seja portanto em que a pessoa seja inteira que a pessoa seja que a pessoa perceba e entenda o outro uma pessoa que seja desassossegada por aquilo que seja uma justiça uma justiça genuína e pura um desassossego em que não hajam duas balanças na justiça um desassossego que não esqueça nunca que o mundo é uma realidade universal desarticulada em bilhões de realidades individuais um desassossego em que cada um tenha em si todos os sonhos do mundo e que tendo em si todos os sonhos do mundo e sendo cada um do tamanho dos seus sonhos cada um será grande e engrandecerá a justiça do seu país dos nossos países eu tenho que penha de que este momento final tenha sido de veras apressado não vos posso não vos tenha podido dizer tudo aquilo que esta parte final do futuro incorporava mas nesta mensagem de esperança e de uma melhor justiça nos nossos países que eu deixo a cabo esta minha fala muito obrigado a todos e fico disponível para qualquer intervenção e coquestão que queira ser colocada muito obrigado muito obrigado doutor João pela sua fala maravilhosa que trouxe informações tão interessantes sobre não só sobre enfim a escola de Portugal de formação e aperfeiçoamento de magistrados mas também sobre o sistema europeu e para nós é enfim sempre é muito interessante porque é uma é um sistema diferente do nosso e que muito tem para nos ensinar e foi realmente uma exposição fantástica brilhante e terminou lindamente claro eu queria então passar a palavra agora imediatamente para o doutor Paulo Guerra doutor Paulo Guiá só tem a palavra muito obrigado doutor João penso que pode sair exato eu vou tentar então entrar muito obrigado muito obrigado doutor João é sempre um gosto e quero aqui publicamente dizer a honra e a enfim o orgulho que tenho de fazer parte de uma equipa com o doutor João Miguel a dirigir a nossa casa doutor André Andrade doutor Filipe Gonçalves doutora Lúcia Aguiar doutora Ana Maria é um gosto de facto estar aqui fala-vos um juiz formado no SES há 32 anos durante muitos anos intervindo na área do direito da família e das crianças depois a desembargar na área criminal e agora há algum tempo com o exercício de funções como diretora de junto do SES na vertente da magistratura judicial estes são o meu caderno de encargos em termos vamos falar de recrutamento e de seleção de magistrados vamos falar da formação inicial de magistrados da formação contínua de magistrados para depois vos entregar o meu epílogo a motivação só poderia ser esta obviamente minhas senhoras e meus senhores e cumprimento obviamente a Emerge e a Emerge e todos os ouvintes que estão neste momento sintonizados com Brasil e Portugal a premissa do SES é de facto esta o objetivo maior da nossa escola de formação é que cada um deles cada um dos homens e mulheres que lá são formados possam dizer que cada autoridade só tem direito ao respeito que conquistam através do seu saber ser saber estar e saber fazer este é de facto o sentido obrigatório da nossa formação a partir do momento em que eles entram nesta escola que tem esta vista maravilhosa sobre uma Lisboa que tem uma luz incomparável são algumas imagens do nosso SES já sabemos da intervenção do nosso diretor que estamos a falar de um estabelecimento dotado de personalidade jurídica com autonomia administrativa sob tutela do Ministério da Justiça sabemos que é a única escola de formação de magistrados em Portugal e que está regida por estas leis que também o Dr. João vos fez chegar todos estes powerpoints serão depois disponibilizados para quem tiver interesse neles vamos então falar de recrutamento como é que nós vamos de alguma forma fazer este proselitismo como é que nós vamos buscar gente cativar gente para querer ser de facto magistrados trata-se de um concurso público a lei é clara a lei do SES diz que é feita através de um processo aberto de recrutamento publicado no Diário da República todos os anos para um número fixo de vagas para juízes e para magistrados do Ministério Público como perceberam com uma formação conjunta só para terem um pouco a ideia vamos neste momento em dezembro 2 de dezembro vamos começar o 36º curso de formação para os tribunais comuns e o 7º curso para os tribunais administrativos e fiscais aí só sou para juízes e as vagas são estas 40 para a magistratura judicial 65 para a magistratura do Ministério Público e 30 para juízes do staff os requisitos gerais são estes 3 ser cidadão ou cidadão dos estados de língua portuguesa com residência permanente em Portugal aqui o princípio da reciprocidade que está completamente em função ser titular do grau de licenciado em direito ou equivalente legal e os demais requisitos gerais de provimento em funções públicas neste momento e desde há algum tempo esta parte existem duas vias de admissão a concurso e de ingresso nestes cursos para formação inicial quer para os tribunais comuns quer para os tribunais administrativos e fiscais a chamada via da habilitação académica que nós vulgarmente chamamos a via académica e a via da experiência profissional vulgarmente chamada via profissional na via académica o que é que se existe existe o grau de mestre ou doutor ou respectivo equivalente legal atenção que neste momento nós temos aqui o nosso sistema universitário enfim dividido em dois em duas velocidades o pró-Bolónia e antes de Bolónia e depois de Bolónia o antes de Bolónia e depois de Bolónia portanto se as pessoas forem licenciadas antes da entrada em vigor do decreto de lei 74 de 2006 ainda admitimos licenciados em direito se foi depois de 2006 já terão que ser mestres para poderem ingressar no SES na via profissional existe experiência profissional na área forense ou em outras áreas que nós entendamos que sejam conexas com o direito e que são relevantes para o exercício das funções de mestrados mas atenção não é qualquer tempo tem que ter uma duração efetiva não inferior a 5 anos portanto experiência profissional área forense ou em outras áreas conexas com as funções de mestrado com duração efetiva não inferior a 5 anos os métodos de seleção são dois temos portanto uma fase escrita e uma fase oral passada estas duas fases os candidatos entram já como auditores de justiça na chamada formação inicial esta fase oral inclui também como vão ver o chamado exame psicológico de seleção são inovações que foram trazidas à lei em 2008 por esta lei aboliu-se o período mínimo de dois anos sobre a data da conclusão da respectiva licenciatura em direito enfim tinham que esperar dois anos desde a licenciatura ou o mestrado para poderem entrar no SES abriu-se a mestratura a candidatos com formação académica noutras áreas e até portadores de experiência profissional como eu já expliquei na área forense ou em áreas conexas com a administração da justiça eliminaram-se a isenção de provas de certos candidatos antigamente os doutores em direito entravam diretamente desde 2008 isso deixou de ser possível e introduziu-se em 2008 o exame psicológico de seleção como verdadeiro método de seleção que é absolutamente excluído portanto que é eliminatório pode o candidato ter belíssimas notas na parte científica mas se sussurrar no exame psicológico ele releva sobre as provas científicas para os tribunais judiciais temos que dividir portanto aqui o concurso para os tribunais judiciais para o concurso para os tribunais administrativos e fiscais temos portanto a prova escrita a prova escrita é complicada via académica tem três provas três horas de resolução de casos de direito civil comercial e processual civil casos práticos três horas de resolução de direito penal e direito processual penal e três horas de desenvolvimento de temas culturais sociais ou económicos relativamente aos dois primeiros temas o candidato pode trazer todos os elementos é de consulta pode ver tudo na terceira prova não pode ver nada leva apenas papel enfim que nós fornecemos a sua caneta a sua cabeça e a sua destreza portanto tem que fazer estas três provas na via profissional apenas faz uma faz uma enfim faz uma decisão ou escolhe penal ou escolhe civil mediante a disponibilização de um conjunto de peças relevantes que constam habitualmente de um processo judicial normalmente o candidato enfim submete-se à prova relativa à matéria relativamente à qual trabalhou na sua anterior experiência florense portanto aqui tem apenas uma prova enquanto na outra reparem tem de facto três provas posso determinar os administrativos e fiscais na via académica tem duas provas resolve um caso prático de direito administrativo e tributário portanto misto também uma prova de cultura geral na via profissional também faz a mesma escolha a mesma escolha decide fazer prova de direito administrativo ou decide fazer uma prova de direito tributário portanto opção desta vez em quatro horas ele escolhe administrativo ou tributário segundo a opção do candidato estas provas escritas são todas corrigidas por um júri que é composto pelo mínimo de três elementos um terço de juízes designados pelo Conselho Superior da Mastratura um terço de mestrados do Ministério Público nomeados pelo Conselho Superior do Ministério Público um terço são indivíduos de mérito cultural e jurídica da matéria que são nomeados pelo Ministro da Justiça portanto passando a fase escrita relativamente à qual eles terão que passar com dez se tiverem nota inferior a dez ficam reprovados e não passam à fase seguinte é importante dizer que eles podem reclamar das notas negativas e perante um novo júri das provas escritas podem dar-lhe enfim a carta de alforria para poder avançar para o dito dez e para poder entrar na segunda fase que é a fase oral na fase oral se estivermos nos tribunais judiciais temos de facto uma semana de inferno temos de facto uma discussão sobre estes todos estes temas são quatro provas uma que inclui estes três elementos constitucional União Europeia e organização judiciária uma prova de direito civil processual civil e comercial uma prova de direito penal e processo ao penal e uma prova de direito administrativo direito económico direito à família e das crianças ou direito do trabalho neste quatro quarto segmento o tema que eles vão responder é por sorteio 48 horas antes da prova decide-se por sorteio à sorte qual destes quatro matérias é que eles vão responder se administrativo se económico se família e crianças sem direito de trabalho já na via profissional faz-se apenas uma discussão sobre o currículo e a experiência profissional do candidato por isso se chama uma avaliação curricular mas também se faz uma discussão sobre temas de direito mas obviamente baseada na experiência profissional do candidato casos práticos que podem ser colocados ao candidato como verificam são normalmente somos normalmente acusados de ter dar maior dificuldade à entrada pela via académica em detrimento da via profissional estamos neste momento enquanto seja a refletir juntos para poder fazer uma revisão da lei de forma a aproximar a dificuldade das provas académicas das provas profissionais das provas académicas para que não mais se sinta que alguns erros de casting que eventualmente possam ser detectados ao longo do curso venham quase todos exclusivamente da via profissional pessoas que já tiveram uma formação há muitos anos e que precisam de alguma reciclagem e que às vezes o SES começa a ser uma corrida relativamente à qual eles não conseguem correr a tempo nos ambjetivos e fiscais a prova oral é feita também destes quatro temas constitucional União Europeia e Organização Judiciária direito civil e processo ao civil direito administrativo e direito tributário e procedimento e processo administrativo e tributário Na via profissional também temos a avaliação curricular portanto discute-se o currículo discute-se a experiência profissional do candidato e discute-se temas de direito apenas conexos com a experiência profissional do candidato não é legítimo perguntar ao candidato nada para além daquilo que ele praticou ao longo da sua vida Estas provas orais são presididas por um júri composto por cinco membros o mínimo de cinco membros pode ter muito mais gente dois quintos são magistrados três quintos são indivíduos de mérito cultural e jurídico domínios que são designados pelo Ministro da Justiça Como há bocadinho vos disse a lei de 2008 vem introduzir os testes psicológicos como verdadeiros métodos de seleção trata-se de uma avaliação dos candidatos a fim de se inferir o perfil para as funções de magistrados dizem que conseguimos pelo menos despistar psicopatias graves quando necessário poderá incluir uma entrevista pessoal com um psicólogo e a conclusão destes testes uma parte escrita e eventualmente uma parte de entrevista acaba com o grau favorável ou desfavorável se houver o verdicto de desfavorável o candidato pode pedir novo exame que se voltar a ser negativo leva à exclusão do candidato repito aquilo que disse se o candidato tiver desfavorável no teste psicológico mesmo que tenha 17 e 18 nas provas científicas ele não entra no SES portanto a este exame psicológico só são admitidos todos aqueles candidatos que tenham obtido classificação igual ou superior a 10 valores em todas as provas da fase escrita e fase oral porque se em algumas destas provas antecedentes ele tiver nota inferior a 10 valores nem sequer vai ao exame psicológico portanto exame psicológico dá um não favorável ele é excluído se ele tiver favorável continua na corrida e vai-se apurar então a classificação final do candidato na via académica faz-se uma média aritmética simples das classificações obtidas em todas as provas escritas e em todas as provas orais e na via profissional faz-se uma média aritmética ponderada da prova da fase escrita que vale 30% e a fase da avaliação curricular a fase oral que vale 70% portanto recapitulando abertura de concurso público candidatura para via académica ou via profissional com uma fase escrita diversa que depois passa se tiver 10 valores a uma fase oral que tem prova de conhecimentos e avaliação curricular conforme a via que tivermos a funcionar com também se tiver 10 valores a tudo passagem ao exame psicológico que faz ingressar se for favorável o candidato e passará a auditor de justiça e ingressa na chamada formação inicial portanto entra no curso como auditor de justiça ficam sujeitos aos direitos de veres e incompatibilidades previstas na lei do SES e tem direito a uma bolsa de formação 50% do índice 100 da escala indiciada para as minhas estruturas que neste momento andará à volta dos 1.200 euros que o candidato que o auditor de justiça começa a ganhar no SES só para ter a ideia das vagas abertas ao longo do tempo complementando todos os quadros que o meu diretor aqui vos apresentou portanto a magistratura judicial a Granat a Cinzento a magistratura do Ministério Público e a Cor de Rosa a magistratura dos Tribunais Administrativos e Fiscais que foi sendo reparem que o primeiro curso do staff funcionou em 2009 25 depois 45 depois ali o Interregno quando tivemos a visita da Troika em que tivemos meses anos que não tivemos cursos no SES e portanto temos tido invariavelmente mais candidatos para a magistratura do Ministério Público porque de facto há muito mais necessidade de magistraturas de magistrados no Ministério Público neste momento do que juízes os candidatos também foram variando ao longo dos tempos enfim a oferta o SES continuou aberto começaram também de alguma forma a serem menos pessoas a querer vir para o SES enfim temos tido esta esta variação de números os candidatos admitidos também relativamente às vias de ingresso portanto o cinzento são as vias académicas e os amarelos são as vias profissionais portanto uma grande porcentagem também de pessoas que entram pela via profissional candidatos admitidos nos tribunais administrativos e fiscais cá temos também aqui curiosamente a magistratura a via profissional a ter uma enorme ênfase em detrimento da via académica vejam pessoas que vêm da administração tributária da jurisdição administrativa que trabalharam anos na magistratura na jurisdição administrativa não como magistrados mas com outras funções e que agora quiseram ser juízes no fim de função entramos portanto na terceira parte da minha intervenção que é a formação inicial depois do candidato ter sido aprovado ele tem cinco dias para escolher sequer juiz sequer magistratura do Ministério Público e então entra-se no chamado curso de formação teórica ou prática que tem dois ciclos um primeiro ciclo que é no SES de 15 de setembro a 15 de julho e o segundo ciclo um de setembro subsequente a 15 de julho subsequente e tem lugar já não no SES mas junto de magistrados formadores da magistratura de opção depois destes dois ciclos eles continuam só ainda como auditores de justiça passarão a um estágio aí já como magistrados juízes estagiários ou procuradores estagiários o primeiro ciclo é aquele que é dado no nosso SES que tem uma componente formativa profissional tem uma componente formativa geral e tem uma componente formativa de especialidade para os tribunais judiciais matérias que são dadas no SES na formativa profissional de civil comercial e processo civil penal e processo penal direito contra ordem nacional direito da família e das crianças direito do trabalho e da empresa nos administrativos e fiscais nesta sede civil e processual civil administrativo tributário quanto à componente formativa geral em ambos as vias em ambos os tribunais judiciais e nos tribunais administrativos e fiscais direitos fundamentais e direito constitucional doutor João já vos elucidou sobre isso ética e de ontologia profissional sessões práticas que tem sobre estas matérias instituições e organizações judiciárias metodologia e discursos judiciários organização e métodos e gestão do processo tecnologias de informação e comunicação língua estrangeira no caso inglês jurídico na componente de especialidade nos tribunais judiciais temos direito europeu internacional contabilidade e gestão psicologia judiciária medicina legal e ciências forense investigação criminal e gestão de inquérito isto também falando de sociologia judiciária direito administrativo direito da concorrência e regulação económica no staff tribunais administrativos e fiscais também o direito europeu internacional a organização administrativa a contabilidade e gestão a psicologia judiciária o direito do urbanismo e do ambiente a contratação pública a responsabilidade civil extra-contratual do Estado o regime jurídico dos vários impostos e o contencioso eleitoral no fim do primeiro ciclo e durante o primeiro ciclo faz-se uma formação conjunta aquilo que nós chamamos uma avaliação global que são as matérias lecionadas a ambos os cursos mas também temos uma formação comum há módulos de formação comum em que há grupos mistos de auditores de candidatos auditores da magistratura judicial e auditores da magistratura do Ministério Público mas também temos formação específica que visa assegurar a diferenciação dos conteúdos funcionais e técnicos de cada magistratura portanto e aí temos grupos específicos de auditores destinados à mesma magistratura portanto o mesmo auditor de justiça faz parte de um grupo misto e faz parte de um grupo específico em certas semanas tem aulas mistas noutras semanas tem aulas específicas para que tenha também uma noção do conjunto para saber o que é um juiz saber o que faz o magistrado do Ministério Público e o magistrado do Ministério Público saber o que faz um juiz no fim do primeiro ciclo tudo isto é avaliado fazemos uma avaliação global na componente profissional fazem-se provas de conhecimentos na maioria das matérias fazem-se exercitações ao longo do ano nos tribunais judiciais a nota base corresponde à média ponderada das que forem atribuídas nestas quatro judições o penal o civil o trabalho e a família as notas de 25% cada uma valem os tais 100% no staff faz-se a média ponderada do administrativo do tributário e do direito civil mas aqui com uma ponderação de 40% para o administrativo 40% para o tributário e 20% para o direito civil portanto são sessões ministradas em regra a grupos de 13 a 15 auditores com discussão de casos práticos suportem processos reais na perspectiva do saber fazer que o doutor João aqui vos trouxe há apresentações pelos auditores simulações de atos de julgamentos de diligências judiciais visitas de estudo a centros educativos estabelecimentos prisionais a centros de acolhimento de crianças em perigo workshops e conferências e também está previsto todos os anos haver um estágio intercalar durante o período do SES duas semanas os senhores auditores vão para os tribunais a ver como é que se trabalha de facto a tribunal e é digamos um balão de ensaio para aquilo que os vai acompanhar a partir de setembro do ano seguinte fotografias funcionam normalmente em U são as nossas salas de formação no SES este é o nosso auditório onde existem normalmente as sessões plenárias workshops ou sessões mais globais simulações aqui temos por exemplo uma simulação de uma audiência de pais numa regulação do exercício das responsabilidades parentais e outra também no caso também de uma audiência prévia num processo cível temos também uma sala de audiências simulada aqui no nosso SES até já foi usada pelos nossos tribunais já nos foi pedido para fazer julgamentos aqui tem toda a teia judiciária para que os nossos auditores de justiça possam exercer na prática aquilo que vão exercer in loco nos vários tribunais para onde vão ser colocados a partir do setembro do ano seguinte depois de aprovados no primeiro ciclo eles vão para o segundo ciclo obviamente se não forem aprovados são reprovados no primeiro ciclo são excluídos só passam aqueles que de facto têm nota superior a 10 valores em princípio o segundo ciclo tem um ano tem havido algumas variações sobretudo ultimamente na magistradura do Ministério Público mercê da tal falta de magistrados que temos nos tribunais e portanto os cursos da magistratura do Ministério Público têm sido digamos estreitados em termos de segundo ciclo e em termos de estágio portanto normalmente até tem funcionado neste momento em sete meses oito meses mas a regra é ser de facto um ano os senhores auditores vão participar das atividades judiciárias junto dos seus formadores vão intervir em todos estes atos vão ter como agentes da formação os formadores e os coordenadores regionais quer do Ministério Público quer da magistratura judicial que vão ser os nossos olhos da direção que vão ser digamos os interlocutores daquilo que eles estão a fazer nos vários tribunais depois de aprovados também no segundo ciclo eles são nomeados em regime de estágio atenção que o primeiro ciclo vale 40% e o segundo ciclo vale 60% portanto a ideia de que vale mais o trabalho que eles estão a fazer nos tribunais do que o trabalho que estão aqui a fazer em laboratório fechados dentro da casa SES são nomeados como juízes e procuradores em regime de estágio e eles como estagiários vão exercer as funções próprias da respectiva maestratura com a assistência dos formadores mas aqui já sob responsabilidade própria portanto eles já são nomeados pelos respectivos conselhos têm a duração portanto habitual de 12 meses com os cortes que já vos falei uma orientação pedagógica ainda nossa mas com sujeição funcional e disciplinar aos respectivos conselhos superiores das maestraturas e são os respectivos conselhos depois dos nossos parceiros que vão avaliar a adequação dos maestrados em regime de estágio depois de eles passarem a fase de estágio com avaliação positiva pelo respectivo conselho o maestrado é nomeado em regime de efetividade de funções como juiz de direito ou como procuradora da república e aí entram de facto a vida nos tribunais tribunais esses e entramos na formação contínua o SES não se limita a formar gente na formação inicial mas também dá formação em termos legais a todos os colegas que estão nos tribunais a trabalhar todos os dias com a vida da gente a chamada de formação contínua de maestrados portanto juízes dos tribunais judiciais juízes dos estafes maestrados do mistério público mas também temos a possibilidade de aderir estas ações a advogados a outras profissões que interessem à administração da justiça estou a pensar nomeadamente na área de direito da família e das crianças onde temos muito serviço social a psicologia a sociologia a medicina legal que muitas vezes está interessada nas nossas ações são ações de formação de âmbito genérico ou especializado são cursos de pequena e média duração de colóquios conferências seminários hoje em dia infelizmente de mercê da nossa mundial pandemia que estão funcionando em webinars mas durante muitos anos estamos sempre em tom presencial de forma a que os maestrados desenvolvam as suas capacidades e as suas competências adequadas ao desempenho profissional portanto são docentes os nossos docentes são formadores externos são docentes universitários portanto são pessoas que vêm dar o seu após a esta formação contínua só para terem ideia da quantidade de ações de formação que realizamos todos os anos têm vindo a crescer 2017 86 ações 2018 2019 73 ações de formação de formação contínua com este número enorme de participantes cerca de 4.853 magistrados em 2018 e 2019 e 752 não magistrados portanto outros profissionais é um fórum aberto ao mundo português e não só porque muitas vezes também temos ligações aos PALOP e muitas vezes também ao nosso querido Brasil isso reverte-se também em publicações digitais que o doutor João também vos falou a quantidade enorme de e-books que fomos fazendo e que estão abertos à comunidade jurídica nacional e internacional teve este boom que estão a reparar desde 2011 de 2 até 54 e-books feitos durante 2018 e 2019 em ações de formação muitos deles fora da caixa obviamente nas matérias mais clássicas do civil do penal da família do trabalho do administrativo e do tributário do direito constitucional e dos direitos fundamentais e agora entramos na psicologia judiciária e na arte e justiça no amor e direito justiça e poesia julgar em democracia e julgar em ditadura as modas do direito e o direito da moda multiculturalidade e tribunais álcool e justiça o tempo e o erro humor, direito e liberdade de expressão justiça e arquitetura direito dos animais julgar com perspetiva de género violência doméstica inteligência artificial ao serviço da justiça são tudo nomes de ações que fizemos o ano passado e que muitos deles por via da pandemia que não conseguimos fazer e que vamos fazer e que está no nosso caderno de encargos em 2020-2021 todas estas ações são vertidas em e-books todos estes e-books minhas senhoras e meus senhores estão ao vosso dispor no nosso site são estes coloquei aqui um de cada enfim das várias matérias dos vários compartimentos em que podemos dividir o nosso co-business fizemos também um para o estado de emergência o Covid-19 e as implicações na justiça os nossos docentes trabalharam em algumas em várias das áreas para ajudar os colegas e a comunidade jurídica em geral a saber o que fazer durante este período de inferno que de facto estivemos estamos e se calhar estaremos a viver fizemos também manuais pluridisciplinares de violência doméstica este foi apresentado em 2016 primeira edição estamos neste momento a ultimar a segunda edição será publicada nos dias mais próximos já está ultimado este manual pluridisciplinar de violência doméstica um grande ênfase que se tem que fazer e peço desculpa de ter que o fazer aqui mas o meu o DNA a família e crianças chama-me a isto a perspectiva da criança e cada vez menos menor como sujeito de direito e de direitos a ideia do novo paradigma da cultura dos direitos que se impõe ao próprio adulto numa visão não adultocêntrica da justiça das crianças mas virada também para ele acabou o tempo de dizer à criança cresce e aparece como tantas vezes nos diziam na nossa juventude e na nossa meninice mas a ideia é de aparecer aparece e cresce connosco sabemos que a forma pela qual a criança absorve as vivências do mundo é absolutamente distinta do adulto o que não significa minhas senhoras e meus senhores que ela seja menor que o adulto em intelectualidade mas apenas que determina o significado das coisas de modo diverso com saber diferenciado costumo dizer que a diferença entre crianças e adultos não é quantitativa mas é qualitativa a criança não sabe menos a criança apenas sabe outra coisa e por isso as crianças costumo dizer que vêem tudo em nada enquanto que o adulto tende a ver nada em tudo e por isso é que eu costumo dizer que é a hora de subirmos todos ao nível das crianças não descer mas subir a ideia de Albert Camus não caminhos à minha frente posso não saber seguir-te não caminhos atrás de mim posso não saber guiar-te caminho ao meu lado e ser meu amigo numa justiça que cada vez mais deve ser amiga da criança deve ouvi-la e bem ouvida de forma a que o seu depoimento não lhe provoque dano todas estas palestras todas estas ações de formação assentem a ideia de que os mastrados devem ter mundo são muitas vezes publicadas nas nossas publicações que o doutor João já vos falou na revista do SESG no prontuário direito de trabalho nas conferências do SESG nós trazemos ao SESG em final de tarde uma vez por mês vultos da nossa cultura não só jurídica como da nossa cultura lato-senso para que os nossos magistrados os nossos auditores de justiça possam de facto ter mundo uma grande bailarina portuguesa Olga Rurich trouxe-nos em 29 de janeiro de 2020 diálogo dançado a vossa Adriana Calcanhoto quando esteve aqui e muito bem como professora convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra foi trazida ao SESG para falar de facto de justiça de poesia de cantigas e de tanto que lhe está no DNA como curiosidade apanhando um pouco o retrato robô que o doutor João há bocadinho vos trouxe hoje em dia de facto é este o robô do nosso auditor de justiça a dita mulher de 33 anos que reside no norte que é solteira que tem um grau académico mais elevado o mestrado o exercido com uma licenciatura há mais de 9 anos entrou com uma média de cerca de 12 valores pela via académica e exercia a advocacia já nos terminais administrativos e fiscais continua a ser mulher tem 35 anos de idade também é do norte é solteira também tem mestrado uma licenciatura obtida há 12 anos ingressou com uma média de cerca de 14,5 e era jurista no momento em que se candidatou e termino minhas senhoras e meus senhores as qualidades que qualquer magistrado deve ter são estas que se calhar são enfim comuns a qualquer bom profissional bom senso o poder de comunicação óbvios conhecimentos jurídicos ponderação capacidade de análise da diplomática jurídica capacidade para ouvir humildade e abertura a outros saberes um enorme distanciamento em relação às situações disponibilidade abertura às opiniões dos outros iniciativa para intervir nas sessões capacidade para bem redigir espírito de equipa isenção pontualidade sigilo correção assiduidade zelo e lealdade eu costumo dar estes mandamentos aos quando faço formação na área do direito da família e das crianças aos vários magistrados que devem agir nesta sede tratar todos os que se apresentarem no teu tribunal de igual modo os bagos de arroz numa malga são todos iguais os do topo são os primeiros a ser comidos mas os do fim também o são universalidade do tratamento adequado de toda a gente que se apresenta perante nós ser rápido nas tuas decisões se deixares o chá no bolo demasiado tempo ele amargará esquece os teus ódios e os teus amores os teus preconceitos que são irmãos ou primos dos preconceitos quando saires para o tribunal deixa-os no gerrão da entrada quando regressares ainda lá os encontrarás estuda todos os dias o saber cabe numa caixa mas se nela nada guardares nada acharás mantém o teu equilíbrio se puseres demasiadas flores na jarra ela perde a harmonia e poderá tombar e finalmente as aparências são enganadoras muitas vezes no prato mais bonito às vezes na família mais benetton serve-se a pior das refeições e às vezes na família que é considerada a disfuncionalidade há ternura a rodos e muitas vezes só não há pão em termos de audiência em tribunal é costumo dizer-se que a ninguém é dada uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão e por isso a finalizar eu costumava dar quando dava aulas de direito da família e das crianças aos editores de justiça punha-os a comentar um poema de Pablo Neruda que falava de cercas de limites e de prisões exteriores e interiores transportas para o mundo dos tribunais e houve um auditor hoje juiz que escreveu isto a vida todos o sabemos é uma simples viagem há os que se julgam o centro do mundo e que não se dão de conta sequer de que apenas embarcaram numa viagem há outros que não têm vida para fazer mais do que simplesmente passar há depois os gênios e lutadores de vida inteira de quem Bertolt Brecht dizia serem afinal os imprescindíveis e há finalmente os que não tendo a coragem e o desprendimento destes últimos aceitam as regras do jogo empinhando-se porém em contribuir para melhorar os pedaços de vida com que se vão cruzando pelo caminho andam pelos tribunais todas estas qualidades de gente há um punhado de gênios e lutadores seguramente enganados no caminho que mais tarde ou mais cedo rumirão a outras paragens há também os que se julgam senhores do mundo julgando poder dispor da sua vida e da dos outros há os que não têm tempo ou sequer vontade para fazer mais do que passar sem serem vistos e há os outros os que vieram por genuína vocação estes ou aprenderam a cercar e a fechar e cercaram-se e fecharam-se até que se vão embora deixando apenas um mundo mais estreito ou apreendendo os obstáculos aprenderam também a arte de os superar e quando no final se vão embora vão tranquilos por terem deixado alguns pequenos mundos um bocadinho que seja melhores queremos eu, o doutor João o doutor Luís Pereira todas as pessoas que trabalhamos com afinco no nosso SES queremos uma magistratura que se quer culta aberta aos outros e sobretudo humilde porque afinal como eu aprendi com o Brasil e com os psicólogos brasileiros as pessoas não se importam com o quanto tu sabes até saberem o quanto tu te importas com elas minhas senhoras e meus senhores peço desculpa pelo tempo que demorei mas foi esse o recado que tinha para vos deixar e também estou disponível para qualquer pergunta que me queiram também fazer muito obrigado Obrigado do Paulo Guervo que exposição fenomenal eu diria que uma exposição técnica e poética ao mesmo tempo o que é uma coisa muito difícil de se alcançar mas vindo de grandes magistrados como vocês não é de espantar isso me enche de alegria porque aqui na escola da magistratura também temos essa compreensão de que o grande magistrado e o jurista de um modo geral e aquele que é completo verdadeiramente ou que busca ser o mais completo possível que completo nunca ninguém é mas o mais completo possível é aquele que não se preocupa apenas com o estudo das leis da jurisprudência dos julgados ele não é um mero intérprete da lei ele é mais do que isso ele é um observador da sociedade é uma pessoa imersa na cultura de modo que o magistrado precisa realmente ter contato com vários saberes a literatura é fundamental não por outra razão há pouco tempo inauguramos uma revista foi a primeira revista da escola da magistratura inteiramente dedicada à cultura a cultura não jurídica e recebemos contribuições de pessoas de dentro e fora do direito com contos ensaios poesia letras de música fotografias temos também um fórum permanente dedicado ao direito arte literatura enfim porque essa é a nossa compreensão todos os saberes são importantes para a formação e a humanização do magistrado fico muito feliz muito encantado com essa exposição e que saudade do Sérgio não é Ana Maria que sede maravilhosa que a vista a história que tem lá enfim aquilo transpira história transpira cultura como Portugal de um modo geral Ana Maria eu queria então agora passar a palavra para essa minha queridíssima colega de concurso que é uma magistrada e que serve de exemplo para todos nós aqui e não falo isso porque ela está aqui presente como dizem os brasileiros não é para rasgar seda não porque ela realmente é uma magistrada que é paradigma para todos é um exemplo para todos eu não consigo pensar uma magistrada que seja mais exemplar do que Ana Maria pode talvez ser igual porque não quero causar ciúme em outras magistradas tem aqui a Inês também que é uma grande magistrada mas então não quero mas eu quero dizer que Ana Maria ela tem um lugar assim especial aqui no meu coração além de uma grande amiga magistrada ela não sei se sabem também ela é minha parceira de dramaturgia nós já fizemos peças de teatro juntos né e diga-se de passagem não sei se eu podia falar isso Ana Maria mas Ana Maria foi minha mulher numa das peças de teatro pois é pois é veja só quantos filhos Ana Maria você lembra quantos filhos tínhamos muitos já nem me lembro quantos mas é isso brincadeiras à parte porque aqui nós somos muito informais mas é a informalidade que é que é decorrência da fraternidade que nos une eu queria então passar a palavra para Ana Maria para a nossa exposição final pois não doutor João só um segundo claro pois não claro não deixa eu só dizer o seguinte o desembargador André falou de que o texto a fala do desembargador Paulo Guerra acabava de uma forma poética o desembargador Paulo Guerra ele não pode dizer isto mas eu posso dizer é um poeta excelente aliás com livros com obra publicada quer na poesia em prosa quer na poesia poesia digamos-lhe assim à falta de melhor expressão aliás saiu há muito pouco saiu há muito poucos meses dois meses um livro dele como se não fossem pedras que aliás é uma obra excelente e que eu li com muito gosto eu não lhe tinha dito isto nas coisas também não são para se dizer mas tem alguns alguns dos poemas que lá constam são absolutamente extraordinários era esta mensagem que eu queria deixar porque de facto é um poeta notável o desembargador Paulo Guerra que aliás como aliás na forma como fala na maneira como trabalha as palavras e as põe a falar umas com as outras nos encanta era só esta pequena e breve mensagem e passo já a palavra para si e as minhas desculpas a desembargadora Maria a minha vénia doutor João muito obrigado olha em primeiro lugar eu acho que antes até de cumprimentá-los eu gostaria de dizer que eu acho que me cabia agora depois de ouvir essas duas maravilhosas exposições era absolutamente ficar calada e nada mais dizer para que nós pudéssemos refletir porque ouvimos duas falas maravilhosas e termos tempo de pensar mas como eu sou trago o sangue português nas minhas veias e os portugueses são corajosos eu vou me atrever a dizer alguma coisa depois de ouvir essas maravilhosas intervenções e eu quero cumprimentar a todos na pessoa do doutor João Miguel e do doutor Paulo Guerra que as coincidências ou as não coincidências e os acasos do destino fez com que nós nos encontrássemos e que nós pudéssemos firmar esse convênio entre a nossa escola e o centro de estudos judiciais que é uma irmã um pouquinho mais velha do que a Emerge no trabalho de formação de magistrados quando eu vi que tinha que fazer alguma intervenção aqui eu fiquei e vou dizer a portuguesa fiquei a pensar em como o que dizer a partir de tudo isso e aí voltei ao site do SESG que é um site que eu visito com muita frequência porque os e-books aqui mencionados são extraordinários há vídeos extraordinários então eu sou uma assídua frequentadora do site do centro de estudos judiciais e eu fui lá e pesquisando descobri que o estudos fez um estudo sociográfico do primeiro curso de formação realizado há 40 anos atrás a irmã mais nova que é a Emerge não tem essa prática de realizar esses estudos de saber quem eram esses magistrados a cada curso mas como por um acaso ou uma coincidência ou dizem que não há coincidências eu integrava esse grupo do primeiro curso que está aqui a nossa colega Ides e o André eu tinha ainda na memória algumas informações e resolvi então fazer uma breve comparação entre esses dois grupos o grupo que há 40 anos assistiu o primeiro curso de formação em Portugal e o grupo que há 30 anos participou do curso zero um curso o nosso curso um curso de apenas um mês e quando nós entramos e tínhamos que fazer alguma atividade junto com os juízes encontramos um tribunal com servidores em grego isso em junho julho de 1990 e comparando esses dois grupos então primeiro eu é uma é uma breve comparação em Portugal eram 15 homens e 5 mulheres 20 eu estou falando só da magistratura judicial porque na nossa escola a formação é apenas de magistratura judicial enquanto que na nossa escola nós fomos aprovados 13 mas apenas 12 tomaram posse um dos nossos colegas de concurso o André e a Inês iam de lembrar o Antônio Borromeu era membro do Ministério Público e decidiu continuar na carreira do Ministério Público então ingressamos na magistratura naquele ano 7 homens e 5 mulheres então havia o mesmo número de mulheres 10 anos depois aqui há 40 anos atrás em Portugal era o mesmo número de 5 mulheres uma curiosidade havia nesse grupo inicial do SESG pessoas com idade abaixo de 25 anos o que não aconteceu nos nossos colegas mais novos se eu não estou enganada tinham 26 anos então a idade média do nosso grupo era de cerca de 30 anos fui olhar de onde vinham esses candidatos e a maior parte residia em Lisboa e no Porto vindo das universidades mencionadas nos estudos que nos apresentaram a Universidade Coimbra e a Universidade de Lisboa no caso do Rio de Janeiro eram todos residentes não todos residentes na cidade do Rio de Janeiro havia colegas que residiam em Teprópolis em Niterói que são cidades próximas aqui ao Rio de Janeiro e uma outra curiosidade a maior parte desses candidatos do nosso curso há 30 anos atrás tinham uma outra atividade já haviam passado em algum concurso público então nós tínhamos membros do Ministério Público como o desembargador André que veio havia já feito o concurso do Ministério Público e a desembargadora Inês também havia membros da Defensoria Pública havia procurador do município procurador do Estado havia advogado eu era advogada nessa época eu exercia advocacia então era a formação basicamente desse grupo e todos tinham e aí uma curiosidade que hoje nos mostraram com os seus gráficos nós aqui no primeiro curso havia pessoas com um ano de um ano a um ano e meio de formatos aqui não havia isso porque nós tínhamos que ter três anos então por isso todos tinham mais de três anos de formado e curiosamente e aí eu faço uma comparação dos dois grupos hoje os senhores nos mostraram que hoje vai para a magistratura aquele que tem mais tempo de formado e foi exatamente o que se viu acontecer ao contrário aqui no Brasil hoje a gente tem uma vou chamar assim de juvenilização da magistratura a magistratura ingressa mais jovem na carreira e já voltada para concurso público quando estuda nos bancos das universidades nos seus cursos de mestrado há 30 anos atrás nós na verdade buscávamos ter um emprego e depois aprimorávamos a nossa atividade acadêmica coisa que alguns de nós levaram algum tempo para fazer exatamente em função da busca de um trabalho então isso era uma característica diferente hoje também na magistratura não do Brasil do Rio de Janeiro só mas do Brasil naquela época 30 anos atrás o Brasil é um país de dimensões continentais os candidatos não pensavam em ir para outros estados da federação e prestar concurso enquanto que hoje isso é muito comum então nós temos hoje no Rio de Janeiro magistrados que formaram no Rio Grande do Sul e que viviam lá são gaúchos e vêm morar no Rio de Janeiro e ao Nordeste enfim há uma migração pelo Brasil e nós temos hoje no Brasil uma escola nacional de formação de magistrados que é ligada ao Superior Tribunal de Justiça e que é curioso porque essas migrações fazem com que os juízes não conheçam o mundo onde eles vão viver como magistrados porque às vezes há características culturais diferentes então há a necessidade muitas vezes das escolas ministrarem cursos da história local da vida local dos hábitos locais que às vezes não são conhecidos então isso foi algo que modificou-se bastante uma outra observação que eu gostaria de fazer é de que chamou muito a atenção quando eu fui olhar me chamou muito a atenção e deve ter chamado também aqui ao desembargador André e a desembargadora Inês e ao Felipe que está aqui conosco que também foi aluno da escola num curso de formação com uma feição mais recente e diferente da preocupação com questões que são matérias que são ministradas como a tecnologia da informação tão importante hoje contabilidade de gestão que é algo gestão que é algo fundamental hoje para alguém que quer ser magistrado o inglês jurídico que é claro tem uma importância diferenciada na Europa do que no Brasil mas que é importante também o conhecimento de línguas estrangeiras até porque nós buscamos também no conhecimento de outros países as informações então essa essa comparação que a gente faz hoje e hoje o nosso curso é dado em quatro meses e há uma diferença básica que existe entre as duas formas entre as duas formações é que quando alguém ingressa na magistratura judicial nos estados enfim no estado do Rio de Janeiro ele ingressa como magistrado ele é ele exerce o cargo de juiz substituto e já está trabalhando e sendo remunerado como juiz desde o primeiro dia desde que ele toma posse a diferença é que lá atrás quer dizer o nosso concurso ele foi um concurso que começou e terminou em 1990 ele durou cerca de quatro meses mas o nosso concurso veio depois de um longo período sem concursos no Rio de Janeiro acho que a inscrição do concurso anterior tinha acontecido em 1985 e o concurso só encerrou em 1987 e nós então ingressamos em 1990 e foi um curso de 30 dias mas que a gente tem que louvar que naquela época o desembargador Cláudio Viana de Lima que era o então diretor da escola que infelizmente já não está entre nós era um visionário porque ele alcançou que era preciso que os magistrados tivessem uma formação tivessem uma formação com colegas mais experientes nas diversas áreas e que moradores que éramos das grandes cidades todos tivéssemos uma visão fizemos uma viagem ao interior para nós muito divertida e de muito aprendizado em que nós tivemos a oportunidade de ver como os nossos colegas no interior do estado do Rio de Janeiro viviam agradecemos isso ao desembargador Cláudio Viana de Lima e eu queria por fim fazer um registro e entre hoje aqui nós temos cerca de 90 pessoas assistindo esse evento mas nesta sala tem uma pessoa que também estava lá que não era magistrada mas que acompanha a magistratura do Rio de Janeiro há muito tempo que é a Maria de Lourdes que conviveu conosco no nosso curso de iniciação as nossas agruras lá atrás e convive conosco até hoje vendo as nossas agruras hoje de uma outra maneira quando se tem que falar depois de todas essas falas extraordinárias que eu ouvi hoje aqui eu vou ficar por aqui na minha na minha intervenção e dizendo que eu anotei algumas coisas do que eu ouvi hoje embora eu saiba que possa olhar esses slides depois mas eu queria dizer que é preciso que sejamos nós tenhamos nós como foi dito aqui um desassossego em que cada um tenha em si todos os sonhos do mundo e que cada e que seja cada um do tamanho dos seus sonhos e importantíssimo o primeiro slide apresentado aqui pelo desembargador Paulo Guerra cada autoridade só tem direito ao respeito que conquista então que nós sejamos capazes de conquistar cada vez mais esse direito de ser respeitados para aqueles para quem nós prestamos a nossa tarefa era isso obrigado obrigado Aninha que fala linda eu estava aqui com o vídeo apagado porque eu estou com uma convidada aqui que não é do concurso que é um pouco mais nova aqui do que o concurso e eu não quis atrapalhar é eu não quis atrapalhar que a sua fala que estava tão bonita e não queria que houvesse nenhuma distração em relação ao que você estava falando e eu concordo com você foi uma experiência fantástica que nós tivemos inesquecível para mim porque isso serviu para um de lembrar também que uma das grandes um dos grandes desafios que enfrentamos lá tão jovens que éramos era que nós nos apresentávamos às autoridades locais e chegava o desembargador e falava assim você quem vai falar amanhã lá você que vai fazer o discurso vai falar em nome da escola do tribunal e nós enfim verdinhos novos etc ficávamos lá apreensivos para ter que falar enfim representando aquele grupo representando o poder judiciário então foi assim um batismo de fogo a gente aprendeu um bocado na Marra foi uma experiência curta mas muito intensa e muito agradável e eu não esqueço nunca eu queria aqui passar a palavra para uma outra colega nossa aqui do nosso concurso que está aqui presente e ela é uma colaboradora frequente fiel e competentíssima e presidente de fórum também um fórum de transparência administrativa e ela é uma estudiosa também está na academia produzindo fazendo viagens para fora e é uma colega admirável que é a minha querida amiga Zimbadora Inês da Trindade Chaves de Mello Inês querida queria ouvir um pouquinho você antes da gente encerrar esse nosso evento aqui está maravilhoso por mim eu ficaria aqui mais uma hora se a gente não tivesse a limitação de tempo Inês por favor liga o microfone e fala um pouquinho para a gente conseguiu? que legal o microfonezinho ali com o mouse coisas da nossa tecnologia a gente ainda fica às vezes enrolado com esses aparatos tecnológicos aí aí pronto conseguiu primeiro dizer está me ouvindo? estamos ouvindo primeiro dizer que foi um grande prazer ser convidada para participar dessa live e beber dessa água maravilhosa do doutor João que inclusive tem o nome do meu irmão queridíssimo e do doutor Paulo Guerra e o que observei é que nossas escolas da magistratura tem muitos pontos em comum isso me trouxe muito alegria porque nós estamos sempre bebendo dessa água maravilhosa de Portugal eu não esqueço nunca que a constituição portuguesa de 1976 consagrou direitos fundamentais no título 1 que foi também que adotado esse influenciou a constituição espanhola de 78 e que veio também influenciar a nossa constituição de 1988 que deu muito relevo para os direitos e garantias fundamentais e nós estamos nessa luta até hoje principalmente em relação à formação dos juízes eu fiquei muito feliz em saber que a escola o centro de estudos judiciários não se preocupa apenas com a formação acadêmica do juiz mas também com a formação humana esse trabalho também tem sido exercido por nessa escola nossa a escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro e o desembargador André tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido abrindo a escola para a comunidade discutindo os problemas porque o magistrado ele tem que se realmente como falou o doutor Paulo Guerra se atualizar isso é importantíssimo saber dos problemas atuais das necessidades atuais de todos os juridicionários da sociedade e se aperfeiçoar todos os dias não é só passar no concurso que também o nosso é da mesma categoria que o doutor Paulo Guerra ressaltou nós temos três provas escritas temos três cada prova com uma banca três dias também de provas orais o desembargador André desembargador Ana Maria se lembra bem além das provas de títulos depois vamos para a Emerge tudo isso é importante na formação do magistrado porque o magistrado tem que estar sempre procurando essa evolução eu fiquei muito feliz e espero realmente que a Emerge e a escola e o centro de estudos judiciários que é a escola da magistratura lá em Portugal possamos ser irmãs fazer uma grande parceria para que todos nós tanto os magistrados brasileiros como os magistrados portugueses possamos trocar experiência conhecimento e nos tornarmos cada vez mais nações e irmãs eu só tenho que agradecer muito essa participação ao doutor João Silva Miguel que eu não esqueço jamais João nome do meu irmão querido doutor Paulo Guerra e de ter sido convidado para participar desse momento tão maravilhoso agradeço ao desembargador André Gustavo grande amigo a desembargadora Ana Maria também uma pessoa queridíssima e ao nosso representante aqui da nossa associação dos magistrados doutor Filipe Gonçalves só tenho que agradecer muito obrigado obrigado querida muito obrigado muito obrigado pela sua fala eu queria se não se não não havia mais nenhuma manifestação queria me encaminhar aqui para as considerações finais e os agradecimentos mas dizer uma palavrinha final queria essa palavrinha final seria primeiro uma uma reafirmação de que a escola da magistratura junto ao centro de estudos judiciários de Portugal eu espero que façam uma parceria permanente sejam parceiras permanentemente nessa tarefa de disseminar o conhecimento jurídico de buscar o aperfeiçoamento da magistratura e não só da magistratura mas a disseminação do conhecimento jurídico em geral que é muito importante e esperar que ano que vem quem sabe como o doutor Paulo Guerra falou ainda estamos vivendo com esse inferno dessa pandemia mas a gente conseguir domar esse esse vírus né que veio aí mudar a vida das pessoas e nos colocou nessa situação sem precedentes extraordinária se a gente conseguir domar ou de alguma forma sair ou diminuir um pouquinho essa situação de risco a gente consiga estar juntos pessoalmente que a gente possa viajar de novo né estou aqui sonhando em visitar Portugal e teria um imenso prazer receber aqui o doutor João o doutor Paulo aqui no Rio de Janeiro na escola da magistratura certamente não estarei mais como diretor mas estarei aqui participando como sempre participei em outras áreas como presidente do meu fórum a Inês também é a Ana Maria também sempre ligada a Emerge cuidando do concurso de outras atividades e quero recebê-los aqui seria realmente uma alegria imensa como dizemos aqui que a gente possa se aglomerar de novo é que agora não podemos vivemos agora com esse distanciamento social possamos depois nos aglomerar com alegria sem medo né e só amor no coração então muito obrigado doutor João e doutor Paulo por essas manifestações essas palestras foram muito ilustrativas muito interessantes para nós porque mostra uma outra realidade um outro sistema jurídico uma outra cultura para nós é muito importante eu sempre digo que a gente ouvir juristas magistrados expositores de fora nos enriquece porque mostra que há outras fórmulas há outras formas de ver o mundo há outras culturas e isso mostra como é que o nosso mundo as nossas sociedades são plurais e eu acho que esse é o segredo a gente saber não só conviver com a pluralidade mas abraçar a pluralidade porque a pluralidade nos enriquece ela não deve nos afastar infelizmente tem nos afastado as diferenças que tanto nos afastam deveriam na verdade nos aproximar porque elas nos ensinam tantas coisas eu tenho muito medo do pensamento único do homem de um livro só ou daqueles que depositam a sua fé em algum messias terreno eu não acredito nisso acho que todos devemos apelar para os nossos corações para as nossas razões para aquilo que nos faz humanos que é a nossa capacidade de pensar e principalmente a nossa capacidade de amar de transmitir esse calor humano que nós temos essa capacidade que nós perdemos isso acho que foi o doutor Paulo que falou que nesse menino que nós temos dentro de nós que não devemos nunca perder nessa criança que temos dentro de nós eu acho que o pior dos homens ele tem lá dentro escondido uma criança mas essa criança está lá adormecida vamos acordar essa criança que nós temos dentro de nós porque as crianças como diz o doutor Paulo elas conseguem ver tudo em nada enquanto que nós adultos muitas vezes não vemos nada em tudo então vamos procurar ver tudo em nada ver esse olhar de criança que não é um olhar imaturo não é um olhar mais puro porque nós estamos muito contaminados com muito ódio no coração com muita polarização numa época em que as divisões estão aí presentes em todas as sociedades olha muito obrigado doutor João muito obrigado doutor Paulo Ana Maria Felipe que participou aqui conosco representando a nossa querida Maes Inês todos os nossos colaboradores aqui da escola da magistratura que ajudaram a fazer com que esse evento fosse possível a Lúcia Frota enfim muito obrigado a todos e agradecer essa nossa plateia que veio assistir aqui nós tivemos um público maravilhoso esse evento vai estar gravado aqui no YouTube para quem quiser assistir ou para recomendar que outros assistam porque realmente foi um evento para mim histórico e que marca esse momento bonito para nós Ana Maria que lembrou bem aqui do nosso fundador Claudio Viana de Lima nosso concurso nossos colegas nossa experiência e eu acho que comemoramos com chave de ouro esses 30 anos de magistratura recebendo esses colegas queridos lá de Portugal olha eu quero agradecer a todos desejar a todos um excelente restante de dia que se cuidem distanciamento social eu sempre falo aqui vamos ouvir a ciência respeitar a ciência vamos nos cuidar para que a gente passe por esse momento e siga em frente obrigado a todos gente fiquem bem fiquem com Deus até a próxima oportunidade muito obrigado é meu nome e é o nome do doutor Paulo Guerra um grande abraço daqui envolvendo o Atlântico e o Portugal e o Brasil e todos nós até uma breve oportunidade foi excelente e o protocolo é de facto um instrumento para nós continuarmos a trabalhar um grande abraço muito obrigado e parabéns um grande abraço a todos doutora Ana Maria um gosto de revê-la e muito obrigado por ter oferecido a ponte possível para tudo isto está bem um grande abraço obrigado um grande abraço a todos também um grande abraço um grande abraço um abraço